Começo por lhe perguntar, como é treinar atletas que se tornam campeões e alguns se qualificam para os Jogos Olímpicos? Por um lado é muito gratificante, muito motivador. Por outro lado é de uma enorme responsabilidade porque esses atletas põem e dispõem a sua vida particular, profissional, familiar, desportiva, essa carga toda em cima do treinador. Portanto é uma responsabilidade enorme para fazer face aos objetivos, aos anseios, às ambições desses atletas. Eles que diariamente dão tanto à modalidade, muitas vezes em exclusividade, abandonam ou põem de parte os estudos ou para segundo plano, fazendo uma carreira de alto rendimento, alta competição como um fator quase único do seu cotidiano diário. E portanto esperam da nossa parte, do treinador, também esse empenho, essa ambição e essa dedicação total. Portanto, por um lado é uma motivação enorme, uma atividade muito gratificante, mas por outro lado uma tremenda responsabilidade, uma carga em cima dos ombros muito grande. Como é que os motiva para atingir cada vez mais melhores prestações? Essa é a grande dificuldade do treinador, é manter o atleta sempre motivado todos os dias, 11 treinos por semana, durante 11 meses do ano, mantê-lo sempre motivado. Os atletas são humanos, têm altos e baixos, a sua vida amorosa, familiar, de saúde, mesmo em termos de preparação, e têm altos e baixos, como eu disse. E é nos momentos baixos, onde as coisas não correm bem diariamente, onde eles estão mais cansados, mais desmotivados, menos bem-humorados, aí é que nós temos que dar a volta e mantê-los focados, mantê-los motivados e dedicados. É uma parte muito difícil da tarefa do treinador, mas pronto, é a vida. Não dispondo da piscina, de 50 metros, como é que resolveram essa situação, dado ser muito importante para provas internacionais? Muito complicado, nomeadamente em Braga, onde não temos uma piscina de 50 metros durante a maior parte do ano. Temos cerca de um mês, na época de verão, a piscina descoberta da rodovia, mas temos como atar, porque as grandes competições internacionais, os campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, os Jogos Olímpicos, e a obtenção de termos mínimos para a participação nessas grandes competições, é sempre feita em piscinas de 50 metros. Felizmente, o Sporting Braga e a Federação Portuguesa de Natação facilitam-nos em conjunto a possibilidade de três, quatro vezes por semana nos podermos deslocar à piscina da Póvoa de Barzim, que é a piscina mais perto de Braga, para fazermos essa preparação. São três, quatro vezes em onze treinos semanais, mas tem sido para já o suficiente para conseguirmos colocar atletas sempre nos grandes palcos da natação mundial. Como nasceu esse gosto pela natação? Ora bem, o gosto pela natação começou logo desde pequeno, a minha mãe meteu-me logo a nadar, e depois eu continuei a fazer outros esportes, mas a natação senti que era o que gostava mais e prevaleceu em relação a esses dois esportes. Conciliar natação de alta competição e estudos, como é que consegues? Não é fácil, não posso dizer que é fácil, porque apesar de eu estar em regime parcial, ou seja, estou a fazer só a metade das minhas cadeiras, torna-se na mesma difícil, mas ter o apoio que o clube dá, o apoio de tudo, ajuda sempre a que seja possível. Tu que já atingiste vários recordes, ambicionas ir aos Jogos Olímpicos? Claro. E o que falta? Podemos saber? Penso que mais treino, se calhar mais foco na natação, e tentar levar tudo mais tranquilo, sem tanta pressão, porque eu sinto sempre que a pressão me afeta negativamente, nessas coisas. Como é que são os teus treinos durante a semana? Eu acho que às vezes eu faço 5 horas de treino de água num dia, outras vezes faço só 4, não faço muito ginásio, mas estou começando a fazer, o que ajuda, mas acho que no total, numa semana, acho que dá umas 24 horas de treino na água. Tens algum ídolo na natação, alguma referência? Acho que, brincando a que pareça, eu acho que não tenho nenhum ídolo na natação, não há ninguém que me chame assim tanto à atenção, apesar de haver muitos bons nadadores, até portugueses, que são uma referência para mim, eu acho mesmo que o meu ídolo talvez seja o Cristiano Ronaldo, de futebol. Achas que a natação ajuda-te no teu dia-a-dia? Acho que a natação ajuda sempre, quando um dia não corre menos bem, acho que nós vamos na água sem pensar o resto do nosso dia-a-dia, acho que ajuda a aliviar o stress todo diário. Quando e onde é que te qualificaste para os Jogos da Liga? Eu consegui a qualificação no Maranosto, que é o circuito Barcelona, e foi mais ou menos em junho, por isso foi mesmo uma coisa espetacular. Eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, e estávamos a fazer treinos muito fortes, para fazer um melhor pico de forma para os mundiais, por isso foi mesmo inesperado, depois eu estava em muita carga, alguma pressão em cima, por isso quando cheguei lá, realmente consegui fazer o mínimo, foi muito inesperado, mas soube até melhor, e foi muito bom, e foi um alívio enorme, e por isso também ajudou muito, porque agora eu tenho esta época só para ficar nos Jogos, já não tenho a pressão de tentar alcançar os mínimos, ou andar sempre a fazer tentativas, mas eu, desde o início da época, acabei-me só nos Jogos Olímpicos, e os treinos têm sido sempre falados. Dado que já estiveste nos últimos Jogos Olímpicos, explica-nos como é estar lá. É uma pergunta difícil, realmente, parece que não é, mas é porque é difícil de explicar, porque são demasiadas coisas, são muitas emoções, o estar sempre lá, cada coisa pequenina, lembra-se que vale a pena todo o esforço que tu fizeste, porque é uma alegria constante, as pessoas que estão lá, vivem para isto. É uma aldeia olímpica, em que todos nós sabemos o que fazemos, e respeitámos uns aos outros, pelo trabalho diário que nós realizámos, e por isso o estar lá, o poder participar, cada um tem um orgulho enorme de representar o país, as pessoas vestem uniforme com... não tenho outra palavra além de orgulho, é muito bonito. Acho que é a palavra, é muito bonito de ver, porque há esta igualdade, não há diferença de países, não há conflitos, não há nada disso, as pessoas estão lá, estão para competir, há muito respeito, e todos querem dar o máximo. Como é consegues conciliar os estudos com os treinos? Este ano tem sido o que faço, me toca conciliar, porque este ano só estou a treinar. Eu falei com meus pais, falei com o meu treinador, últimos jogos olímpicos, 2016, eu estava no meu 11º ano, e foi o ano que mais me custou. Foi muito duro, e eu ainda era júnior no 2º ano, ou seja, ainda fazia parte das seleções, da seleção júnior ou da seleção absoluta, ou seja, participava em provas das ambas as seleções. Além disso, desse o 1º ano na escola, que para mim foi o mais difícil de todos, e eu sei que foi um ano em que eu, quando eu acabei, foi muito, muito duro, senti-me que foi fadiga máxima. Por isso, este ano eu disse mesmo que eu quero ficar-me só na piscina, eu não quero estar a tentar fazer tudo e depois não sei de nada. Eu quero ficar-me numa coisa, eu quero chegar lá e ter a consciência tranquila que dei tudo o que pude e que não pude, e que foquei-me só para isto. Conta-nos agora o que é que levou a entrar nesta modalidade. Pelos vistos, acho que eu gosto de sofrer, e gosto de ter uma vida monótona, e, não, mas falando a sério, foi uma decisão dos meus pais, e eu pequena até cheguei a fazer danças de salão, e fazia muitas atividades, mas começou a ser assim, começou para melhorar o meu estado de saúde, e foi uma questão de hábito, até era mais que um lazer, e depois aos 11, 12 anos comecei, se calhar, a levar um bocado a sério, e 14, 15, já percebi que quero fazer isto. O Conselho DAS, e que benefícios trazem para quem quer entrar na natação? Benefícios de todos, sinceramente, acho que é uma das modalidades mais completas, e acho que é muito bom mesmo, não consigo explicar todos os lados positivos que a natação traz. Além de melhorar o estado de saúde geral, é uma rotina, é uma coisa que ensina-te muito, passa a ser muito responsável, tens muita disciplina, e se, por exemplo, conseguires encontrar um grupo que queira treinar contigo, por exemplo, um grupo de 4, 5 pessoas, porque às vezes não queres vir à piscina, quando estás severo, ou assim, se conseguires encontrar um grupo de treino de pessoas que também estejam interessadas para se puxarem uns pelos outros, e virem assim treinar, dar umas braçadas, acho que é melhor o que é que este 3 podia ter. Todos os atletas têm sempre uma referência. Qual é o teu ídolo na natação? Perguntou-me isso, e eu não diria que tenho assim um ídolo, vou ser sincero, eu nunca tive assim uma pressão que eu, oh meu Deus, quero ser igual, não. Eu respeito muito os atletas do nível do topo, porque eu sei o esforço que eles fazem. Eu respeito-os muito, admiro-os muito, mas eu não posso dizer que tenho um ídolo e que quero ser igual a ele, ou assim. O Sporting Clube de Braga acolheu-te, o que é que sentes por este clube? Eu sempre fui atleta do Sporting Clube de Braga, comecei neste clube, esta cidade foi a cidade que me acolheu, quando eu vim para Portugal, e eu nunca pensei em representar qualquer outro clube. Já tive propostas e, estando nos Estados Unidos, quando tive dois anos fora, valorizei ainda mais o facto de ter a minha família cá em Portugal, os meus colegas de treino que eu tinha cá, o meu treinador. Por isso, é assim, é um orgulho representar este clube, sempre foi, e neste momento eu quero só mesmo focar-me para os Jogos Olímpicos, e dar-me a melhor. E o coração fica dividido na representação por Portugal? Estive na Ucrânia quando tinha três anos, e quando era mais nova, eu tinha muito, porque eu sempre nasci numa família em que respeitava-se muito a cultura do outro país. Eu gostei, porque eu adoro as culturas, e eu adorei. A história da Ucrânia é muito rica também, tudo o que é folclore, tudo o que é tradições, é muito bonito. Mas, nos últimos anos, nos últimos seis, sete anos, é um país que só me trouxe desilusões. Não me tem dado muitos motivos de orgulho, nem nada, pelo contrário. Acho que tem vindo a piorar cada ano. Tenho lá ainda a minha avó materna, e eu sei que as condições lá, não sei como é que eles podem estar a deixar o país, ficar neste Estado. Por isso, é assim, eu puxei cá, eu sempre me vi como portuguesa. É bom saber o que se passa lá, é bom conhecer uma cultura diferente, mas não me sinto dividida.